Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã em ponto, nove horas da manhã em ponto, horário oficial de Brasília, estamos aqui ao vivo e a cores para todo o planeta Terra em mais uma live do nosso querido ponto de virada diretamente da cidade de Carrancas, aqui em Minas Gerais, nove horas em ponto e a nossa querida Catedral já está aí sinalizando que estamos no horário certo. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro e espiritualidade, o que dinheiro tem a ver com espiritualidade, qual é o maior investimento segundo os especialistas em investimentos, os mais ricos especialistas em investimentos do mundo sugerem que você faça, qual o melhor investimento que você pode fazer na sua vida segundo os maiores especialistas em investimentos. E como transformar a água em vinho? Como transformar a água em vinho? Essas perguntas serão respondidas aqui hoje e muito mais no correr dessa live, pode ter somente uma certeza, você vai sair dessa live muito mais rico do que você entrou. Então segura a onda aí, seja muito bem-vindo e eu espero poder ser útil para você nesse dia 17 de junho do ano de 2021, o único 17 de junho do ano de 2021 da história da sua vida, da história da humanidade. Então aproveite esse dia maravilhoso e o único que Deus lhe deu para você poder aproveitar, curtir, desfrutar, crescer, aprender e evoluir. Então vamos embora, vamos nessa, deixa eu dar os bons dias aqui aos meus queridos colegas que já estão presentes na nossa querida live. Vamos embora aqui, deixa eu pegar vocês. Claudinha, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Edu, a dieta do amor, muito obrigado pela sua presença. Marino Rocha, seja muito bem-vindo. Cecília Vitória, bom dia. Ramon Zapatão, bom dia. Seja muito bem-vindo, bom dia meu amigo, bom dia. Marinão Douglas, bom dia. Claudinha, bom dia. Os sonhos são meus, os sonhos são seus e os sonhos são nossos. Muito obrigado pela sua presença. Elzinha da Silva, primeiramente te amo, depois vem o bom dia. Muito obrigado, Elzinha, eu também te amo. Muito obrigado e bom dia. Fala meu diretor. Fala Ramon, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Leonardo Fleming, o homem ponto de virada. Seja muito bem-vindo. Roberto Soares, muito obrigado e bom dia. Monique, bom dia. E aí Lucas Alves, bom dia. Paula Criciúma, Paula Criciúma, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Com alegria, Paula Criciúma, faça de conta que você está na sua casa. João Feijó, muito obrigado pela sua presença. Olha o sino, que máximo. É isso aí, Cris Lecioli. Muito obrigado, Cris, pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Que todos tenhamos um dia absolutamente maravilhoso. Que todos tenhamos um dia absolutamente único. Que todos nós tenhamos um dia absolutamente especial. O assunto de hoje é realmente vai mexer dentro de você, vai mudar os seus pensamentos, vai mudar os seus sentimentos. Vai te ajudar a mudar a pessoa que você é hoje. Então vamos nós. Dinheiro, espiritualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Claudinha, me responda aí se você souber. O que dinheiro, espiritualidade, uma coisa tem a ver com a outra? Vamos saber já, já. Edson Erdman, bom dia, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço muito carinhoso para você, Edson. Saudades, meu velho. Roberto Soares, bom dia a todos. Muito obrigado a todos. Cris Lecioli, Pedrinho. Estamos aqui, Cris. Muito obrigado. Fersofi, 27. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Sales Estefani, bom dia. Maria Chimenez Mesquita, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Lourdes Cabrobo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, com alegria. Você é muito bonitinho. Paula Criciúma, cuidado. Eu sou comprometido, Paula Criciúma. Maciara Bachini, bom dia. Zezelib, bom dia. Sandrinha de Goiânia, bom dia. Um dia maravilhoso para você, Sandrinha. E um beijo a todos aí de Goiânia. Muito bom dia. Bom dia, irmão. Bom trabalho. Muito obrigado, Edson Erdman. Vamos ver quem mais está aqui. Protescapilar Taquari, bom dia. Bom dia, Ban Fátima. Luiz Chacal, 21. Muito bom dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem me dando a coisa mais importante da vida de vocês, que é o seu tempo. Um dos patrimônios e um dos recursos mais importantes que nós temos. E esse, esse sim, que é aquilo que nós devemos ter mais cuidado ao investirmos, que é o nosso tempo. Porque esse é um patrimônio que não volta atrás e nós não temos a dimensão do quanto o temos. Muitas pessoas ficam aí preocupadas com o dinheiro excessivamente e aí vão gastando o seu tempo de vida em busca do vil metal. E quando vem o tempo de vida passou, acabou, gastaram o seu bem mais precioso em busca do seu bem menos precioso. Uma simples matéria que serve simplesmente para você poder desfrutar de certas coisas na vida. Porém, as grandes riquezas da nossa vida estão às nossas mãos, estão aí presentes no nosso dia a dia. E é importante que a gente saiba valorizar, dar valor àquelas coisas que são realmente fundamentais e mais importantes. Mas pode, pode ficar tranquilo que hoje eu vou te ajudar aqui a também ter posse aí do vil metal, do querido dinheirinho, tá? Para que você, mas sempre nós todos ligados em que, em que, em que, qual o peso que nós damos, né? Aos valores que nós temos nas nossas vidas, né? A conversa é longa, gente. Dinheiro e espiritualidade é um negócio que vai render assunto aqui. E eu queria contar com a participação de vocês, tá? Vocês vão falando aí o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, porque eu tenho certeza que esse assunto mexe com muita gente emocionalmente e mentalmente. Muita confusão e muita desordem num ser humano é causado pelo assunto do dinheiro, tá? E é importante que a gente converse sobre isso para esclarecer o máximo possível dessas questões para que a gente entre em harmonia mental, emocional, espiritual em relação a esse assunto que bagunça a vida de muitas pessoas e da humanidade de uma forma em geral. Jordana Forte, minha chefe, está presente, está na área. Jordana, bom dia, muito obrigado. O assunto de hoje muito lhe interessa. Jordana Forte, bom dia, chefe. Bom dia, Jordana. Dinheiro e espiritualidade. Jordana, o que uma coisa tem a ver com a outra? Luiz Chacal, muita luz, meu irmão. Muito obrigado, Luizinho. Muito obrigado pela sua presença. Lopes Amor, sempre 21, 02. Na verdade, Carmen Lúcia Burger. Muito obrigado, Carminha. Flávio Gomes, muito obrigado. Gisele, muito obrigado. Muito obrigado, Márcia Tricologia. Carmen Cristina, Jorge César, muito obrigado. Eu quero. Em Curitiba está muito frio. Então, eu vim para você aquecer a minha vida e o meu coração com jardim, que são suas palavras. Euzinha da Silva, obrigado pelas poesias amorosas aí direcionadas à minha humilde pessoa. Candé Faria está acordado exatamente às 9 horas e 8 minutos da manhã, o que significa que o dia 17 de junho do ano de 2021 se torna um dia absolutamente milagroso. Vocês veem que a força de Papai do Céu não tem limites. Milagres acontecem à nossa vista a todos os momentos, como, por exemplo, o menino Candé acordado às 9 horas e 8 minutos da manhã. O que dinheiro e espiritualidade têm a ver uma coisa com a outra? Qual é o melhor investimento que nós podemos fazer, segundo os grandes especialistas em investimento financeiro do mundo? Como, Giordana Forte, transformar água em vinho? Como fazer isso? Vou responder tudo isso e muito mais. Vou responder tudo isso e muito mais. E pode ter certeza que vocês sairão muito mais ricos dessa live do que vocês entraram. Bom dia, Pedro, querido. Márcia Siqueira sempre te assistindo. Estamos juntos. Márcia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Muito obrigado mesmo por você estar aí doando o seu tempo, o seu bem tão precioso para a minha humilde pessoa. Temos aqui um querido companheiro aqui de live e já foi embora. Então, Tenória Angelita, minha irmã, muito bom dia. Angelita, muito obrigado pela sua... Me interessa mesmo. É isso aí, Giordana. Muito obrigado, Angelita, pela sua presença. Muito obrigado, meu amor, por você estar aqui comigo. Sandra Chagas, muito obrigada. Pela sua presença. Pito Saquete, meu irmão, um grande sábio da cidade de Criciúma, Morro da Fumaça. Pito Saquete, meu irmão, muito obrigado pela sua presença mesmo. Muito obrigado por você me doar coisa tão preciosa que é o seu tempo. Me ajude aí se eu falar alguma besteira. Pito, me puxe as orelhas, por favor. Margarete Souza, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Fazer o que amamos. É quase isso, Candé, é quase isso. Mas vamos chegar lá. Que para tudo existe uma solução. É quase isso, Claudinha. Muito bom. Ter fé grandiosa. Claudinha entrou, então, rasgando aí na primeira parada. Claudinha entrou na primeira parada. Qual é a grande questão aí entre dinheiro e espiritualidade? Vamos embora. Adorei a live ontem. Tenho certeza que vai ser maravilhosa também. Obrigado, Lazul. Vamos nessa. Fé perfeitamente. Nós estamos chegando muito perto. Vocês estão muito quentes daquilo que realmente faz a diferença entre pessoas que têm saúde financeira equilibrada e a maioria da humanidade que, infelizmente, não tem saúde financeira equilibrada. A abundância é um direito de todos nós. Saúde financeira equilibrada é um direito seu, um merecimento e algo fácil de se conquistar. Ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que muitos acreditam, ao contrário do que a maior parte da humanidade foi levada a acreditar que dinheiro era algo difícil, impossível, só para aqueles que têm sorte, só para aqueles que nasceram com um bumbum direcionado para a lua. Na verdade, não. Na verdade, isso tudo foi uma criação de uma crença e verdades embutidas na humanidade para quê? Para que fosse mais fácil dominar homens e mulheres. Homens e mulheres, quando estão em situação de dificuldade financeira, são mais domináveis. Então, não acreditem naquilo que foi incutido na mente de nossos antepassados e, consequentemente, em nossas mentes. Não é difícil conseguir dinheiro, muito pelo contrário. Porém, não é esse o objetivo da minha existência. O dinheiro é como a roupa. O dinheiro é como a roupa. Apenas um utensílio para ser usado. Apenas um utensílio para ser usado. Nada mais do que isso. Dinheiro não é Deus e não é o demônio. Dinheiro não é o bem, não é o mal. O bem e o mal estão dentro das intenções e do caráter e da integridade de todos os seres humanos. É o que as pessoas fazem com o dinheiro que vai fazer a diferença no seu uso, que vai incutir o caráter do seu uso. É como nós o utilizamos, o valor que nós o damos, ou excessivamente, ou despretensiosamente. Depende da importância que eu dou a ele. É um utensílio. E a importância que deve ser dada ao dinheiro é a mesma que nós devemos dar às nossas roupas. Porque é somente necessário para que possa ser usado. Tem gente que está cheia de roupa no armário. Muita roupa mesmo guardada lá. Tem pessoas que colecionam sapatos. E tem lá mais de 10, 20, 30 pares de sapatos que jamais serão usados. Mas estão lá guardados no armário. Aquele tanto de roupa. Coisas que as pessoas jamais usarão. Tem pessoas que têm pouquíssimas roupas. Pouquíssimas roupas. O suficiente para usar eventualmente quando precisarem. E tem pessoas que têm roupas em número médio. Tem pessoas que têm roupas o suficiente para usar. E algumas sobras eventuais. Eu acho muito gozado. Pessoas que falam assim. Fulano tem muito dinheiro. Devia doar o seu dinheiro. Devia doar mais o seu dinheiro. Aí você vai olhar o armário da pessoa. Está cheio de roupa. E nós não devemos então também doar as nossas roupas que nós não usamos? Será que nós devemos ficar sempre olhando para o outro? E esquecer de olhar para nós? Então o que acontece? Dinheiro é um utensílio. Um utensílio. Não é nada disso que nós ficamos construindo em nossas mentes. Nós ficamos construindo um tamanho, uma dimensão, uma preocupação por conta do utensílio que faz com que ele se torne um monstro na vida de muitas pessoas. Faz com que ele se torne algo que as pessoas imaginam e criam em suas cabeças que jamais o terão. Você não fica pensando isso em relação às suas roupas. Ah meu Deus, será que eu vou ter roupas amanhã? Será que mês que vem eu vou ter uma camisa para usar? Será que eu vou ter isso ou vou ter aquilo? Camisa, roupa, calça é mais fácil de conseguir. Basta você ir numa loja, numa costureira. Você compra e leva a sua roupa. Dinheiro também é muito fácil de se conseguir. Basta você entender quem você é de verdade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para criar. Deus criou o universo, as estrelas, o sol, as nuvens, a água, os pássaros e as árvores. E criou em abundância. Deus não criou nada disso pensando em economia. Se você olhar para o universo, você não vai ver economia. Existe economia de ar? Será que Deus criou então, pensou na hora de criar as árvores? Ele falou, vou criar três árvores só, que eu acho que é mais do que o suficiente. Quantas árvores tem no planeta Terra? Me responda quem souber. Quantas estrelas tem no universo? Me responda quem souber. Quantos planetas tem no universo? Me responda quem souber. Qual é o tamanho do sol? Me responda quem souber. Nada que foi criado pela divindade maior está relacionado à economia e restrição. Nada. Assim, nós, homens, mulheres, seres humanos, também não devemos criar para as nossas vidas nada que tenha relação à restrição e economia. Nós, simplesmente, devemos criar o suficiente para nós podermos ser felizes. Nós devemos ir em busca das nossas quatro riquezas potenciais. São elas a felicidade, o amor, a saúde e a prosperidade. Por que você anseia? Todos nós ansiamos por essas quatro riquezas potenciais. Porque essa é a intenção da nossa essência, de quem nós somos de verdade, da nossa alma. A sua alma, a sua essência, o seu ser essencial, quer para a sua vida felicidade, amor, saúde e prosperidade. Ela quer isso tudo para você. E qual é o barato do dinheiro com a espiritualidade? Qual é o barato das duas coisas? O dinheiro é um utensílio necessário para a vida de todos nós na sociedade como hoje ela é organizada. Nós evoluímos de uma forma em que substituímos as trocas dos objetos, dos animais, pelo dinheiro. Ele simboliza as trocas que nós fazemos. Então estamos chegando perto agora da historinha de como conseguir o dinheiro, na verdade, e de uma forma fácil, tranquila e gostosa. Se eu foco no dinheiro e na minha necessidade de tê-lo, eu estou focando no utensílio. O utensílio, que é o dinheiro, é algo que eu consigo através do quê? Através de que eu consigo o dinheiro? E é esse o ponto, o X da questão. Muitas pessoas estão atrás do dinheiro, mas não estão atrás daquilo que os fará ter o dinheiro. Aquilo que faz com que homens e mulheres tenham dinheiro está absolutamente relacionado à sua espiritualidade. Ao fato de que somos todos imagem e semelhança. Se nós somos todos imagem e semelhança, significa que nós estamos nessa terra para criar e realizar. As nossas criações e as nossas realizações geram benefício para outras pessoas. Esses benefícios geralmente são retribuídos através do dinheiro. Então, o que acontece? Quando eu estou em processo de criação e de realização, eu estou me unificando a quem eu sou em essência. Um ser espiritual, a imagem e semelhança. Eu estou criando. Eu estou criando e estou realizando. Quando eu crio e realizo, geralmente, o retorno ou o símbolo desse retorno é o dinheiro. Então, ele pouco me importa. Me importa a quantidade, a qualidade do meu potencial de criação e de realização. Tudo o que tem, o que existe, que foi construído pelo homem, a igreja, as roupas, o carro, tudo nasceu da criação do homem, da criação da mulher. Tudo nasceu de nossa criação. Tudo partiu da mente imaginativa de alguém até se tornar matéria, até se tornar algo palpável. Então, o iPhone, quando foi criado, nasceu primeiro na mente de uma pessoa. Ele imaginou o produto, vendeu e, assim, ele pôde ter prosperidade. A criação dele gerou a prosperidade. O que Paulo Gustavo, por exemplo, tem a ver com essa história toda? Um dia, ele criou a ideia de fazer um espetáculo sobre sua mãe. Um dia, ele criou a ideia de fazer um espetáculo sobre sua mãe. E ele realizou esse projeto. Esse projeto gerou para ele grande prosperidade, grande amor, grande felicidade e muita saúde decorrente dessa felicidade, dessa prosperidade e desse amor. As coisas que nós criamos, tudo que é vendido, tudo que é trocado por dinheiro, é fruto de criação. Quando nós atingimos esse lugar de imagem e semelhança, significa que nós estamos em conexão absoluta com a nossa espiritualidade. Da nossa espiritualidade vem a criação. Da nossa essência, de quem nós somos de verdade, vem a nossa criação. A nossa criação gera uma realização. A realização frutifica em valores financeiros. É assim que funciona. É simples assim. É simples assim. Não há receio algum de falta de dinheiro, porque o universo não trabalha com falta. Deus não trabalha com falta. Trabalha com abundância. Você tem a capacidade da criação dentro de você. O problema é que a maioria das pessoas estão preocupadas e criando coisas negativas, ruins, destrutivas para elas próprias, ao invés de simplesmente conseguir direcionar o seu processo criativo naquilo que pode gerar para ela saúde, amor, felicidade e abundância. É assim que funciona. Então nós gastamos nosso poder espiritual, a nossa capacidade de imaginação e de criação com coisas que não nos trazem benefício. Então eu crio, eu crio o pior para mim. Eu crio na minha cabeça que o dinheiro é algo difícil de conseguir. Isso tem a ver, lógico, com o que a Claudinha começou dizendo, que é a fé, acreditar. Se eu pego um grupo de dez pessoas, vivendo em situação difícil, uma dessas dez pessoas acredita que pode mudar a história da sua vida. Ela acredita de verdade. Essa pessoa vai mudar a sua vida. As outras nove que acreditam que a vida é dura, difícil e terrível, vão continuar vivendo vidas duras, difíceis e terríveis. É assim que funciona. Acreditar. Acreditar é o primeiro passo para que a gente possa atingir, conquistar as quatro riquezas potenciais de nossas vidas. Acreditar. Acreditar é o que, gente? É uma atitude de fé. Acreditar é o que? É você estar consciente do que ocorre em detrimento à física quântica. É física, é ciência. Não é chute teológico. Não é chute de crença ou pregação espiritual. Não tem nada a ver com isso. Quem estudar um pouco mais vai entender o como a física explica a fé. Como a física explica a fé. A pessoa que sente de verdade, acredita de verdade, que tem direito, que tem direito a realizar coisas, a conquistar coisas, que as coisas darão certo para ela no âmbito financeiro, no amor, na saúde e na felicidade, assim será. Porque você é a imagem e semelhança. Infelizmente, esse nível de fé, de acreditar, não é alcançado pela maioria das pessoas. Porque nós estamos sempre sendo metralhados através das mídias tradicionais, através da opinião de muitas pessoas que tudo aquilo em que nós acreditamos é difícil, é complicado, não faz parte da realidade. Vou dar um exemplo de acreditar para vocês, que vocês vão cair no chão. Quer ver? Solicitação para... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, sempre há uma força superior dentro de nós mesmos. Deus é soberano e tudo que a gente quiser a gente pode. Basta querer parabéns pelas palavras, é isso aí. Mas essas mentes são muito criativas, a gente tem que parar para poder pensar, para criar. Exatamente, Rafael, criar e realizar. Vem do pensamento. Bom dia, Pedro e a todos. Perfeito. Positividade tóxica, isso é outra coisa. Áurea, isso é outra coisa. Positividade tóxica é você não entender que a sua realidade, na verdade, ela pode ser alterada. E a sua realidade negativa, ela também pode ser criada. Certo? Então, existem os dois polos, porque tudo é feito em dois extremos. Tá? Existe o quente e o frio, existe o positivo e o negativo. Tá? Dependendo de onde a sua mente vai ser direcionada. Então, vamos nós. Por exemplo, toda a humanidade agora, nesse exato momento, está aí dando graças a Deus a uma vacina que foi criada para que possa segurar a onda de uma doença que tomou conta aí do planeta. Todo mundo hoje está comemorando. Nós vemos no Instagram, no Facebook, nas redes, várias fotos de pessoas tomando a sua vacina e comemorando, estou tomando a minha vacina. Agora vocês vão pensar comigo da seguinte forma. O que que um cientista deve ter dito, ou os cientistas devem ter dito, quando tomaram noção da urgência de se criar uma vacina de uma hora para outra? Para vocês terem uma noção, uma vacina demora, em média, 20 anos, 15 anos, para ser produzida, testada e avaliada. Então, o cientista chega para a humanidade e fala assim, olha, o que vocês estão querendo é impossível. O que vocês estão querendo não dá para ser feito. Uma vacina demora 15, 20 anos para ser testada, avaliada, comprovada, até que ela possa ser usada. E vocês estão pedindo para que a gente crie uma vacina em menos de um ano. Então, o que que acontece? Se um cientista não acredita, se os responsáveis pela criação de uma vacina não acreditassem que seria possível fazer agora uma vacina, que já está inclusive em uso para todos nós, o que que nós, então, devemos pensar a nosso respeito? O que seria da humanidade hoje, se os cientistas falassem, isso não é possível, isso é impossível, não dá para ser feito. Segundo o histórico, não dá para ser feito. Segundo a história das vacinas da humanidade, isso é impossível. Como estariam as pessoas agora? Agora, a diferença entre você falar, é possível, eu vou fazer, é impossível, não tem como, é a mesma. Dá o mesmo trabalho você acreditar e você não acreditar. É o mesmo trabalho. É simplesmente o mesmo trabalho. É uma questão de escolher para onde você direciona o seu pensamento, a sua fé, as suas intenções. Simplesmente é... Dá o mesmo trabalho você pensar, isso é possível, isso não é possível. É uma questão de querer e fazer. É uma questão de querer e fazer. Nós criamos e realizamos coisas e essas coisas nos geram o dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro? Pessoas que não têm dinheiro e pessoas que vivem atrás do dinheiro, apesar de ter muito, ambas estão fazendo, cometendo o mesmo engano, gastando o tempo de suas vidas pensando em dinheiro. Quem não tem e quem tem muito e não para de correr atrás de mais, ambas estão gastando o tempo de suas vidas atrás do utensílio, da matéria, daquilo que é simplesmente um desdobramento. Todo mundo, todo mundo que obtém saúde financeira, obtém saúde financeira através do seu processo de criação. O que, por exemplo, fez Steve Jobs, Paulo Gustavo, entre tantas outras pessoas, transformaram a água em vinho. Vem aí a primeira das respostas das três perguntas que eu puxei no início da live. Como nós transformamos água em vinho? Como nós transformamos água em vinho? Nós criamos e realizamos. Essa é a brincadeira dessa parábola. Essa é a brincadeira dessa parábola. Quando o nosso querido Paulo, que Deus o tenha, criou a ideia de fazer um espetáculo sobre a mãe dele e, posteriormente, depois de muito trabalho e muita luta, esse mesmo espetáculo se transformou no filme mais visto na história do nosso país, ele transformou a água, a ideia, em vinho, em prosperidade. Quando o Steve Jobs resolve inventar o iPhone, ele transforma a água, a ideia, em vinho, em prosperidade. Um dinheiro não deve ser objetivo e sim consequência, perfeitamente. Uma ideia pode valer milhões, milhões de reais. Uma ideia. Tudo está dentro do nosso processo de criação. E o que eu faço, então, com o dinheiro que eu ganho a respeito dessa ideia? Qual é a brincadeira da espiritualidade do dinheiro? A gente ama as pessoas e usa o dinheiro da mesma forma que nós usamos as nossas roupas. A gente não ama o dinheiro e usa as pessoas da mesma forma como nós usaríamos um objeto. A gente ama as pessoas e usa o dinheiro. Tem gente que ama muito mais o dinheiro e gasta o tempo de sua vida inteira atrás do dinheiro. E gosta de usar as pessoas. E gosta de se utilizar das pessoas. Na verdade, toda riqueza é fruto da criação do ser humano. Quem entendeu isso, pode perder tudo o que tem, que vai conquistar tudo novamente. Quem entendeu que toda riqueza nasce da criação do ser humano, pode perder tudo o que tem, vai recuperar tudo novamente. Por isso Jesus falava, abra mão do seu dinheiro, isso não importa, isso não interessa. E não interessa mesmo. Interessa a sua criação. O que você vai fazer. E o que você vai fazer, inventar, criar, trabalhar. Que vai gerar benefício às outras pessoas. Essa é a lei da contribuição. Porque você usa aquilo que alguém inventou todo dia. Todo dia você está fazendo uso daquilo que alguém inventou. Todo dia. Então o que acontece? Quando nós usamos aquilo que outras pessoas criaram. E quando nós usamos aquilo que outras pessoas criaram. É justo que a gente também crie algo para que as pessoas possam se utilizar. É justo. É justo que a gente também ofereça algo. Isso é a lei universal, a lei espiritual da criação, da contribuição. Eu contribuo com aquilo que eu posso dar para as pessoas. As pessoas contribuem com aquilo que elas podem dar para mim. Assim nós estamos gerando fluxo de criações. Um ajudando o outro. Essas flores aqui. Essas flores aqui. Elas precisam da terra, do sol e da chuva. Para poder crescer e para poder se desenvolver. Você precisa daquilo que outros seres humanos inventaram. E outros seres humanos precisam daquilo que você tem a criar. Essa é a lei da contribuição. A outra lei espiritual que tem a ver com dinheiro é a lei de dar e receber. Nós temos que dar algo. Todos nós temos algo único dentro de cada um de nós. Daí nasce o seu processo de criação. Algo que só você tem. Ou um trabalho. Ou uma ideia. Alguma coisa que só você tem. Que deve ser gerado. Que deve ser distribuído. Para as outras pessoas. Tem coisas que só nós temos. Que pode ser dada para as outras pessoas. Que só nós podemos oferecer. E essas coisas. É justamente aí que mora a fonte de nossas riquezas. É justamente aí que mora a fonte de nossa prosperidade. E a prosperidade. Quando ela é gerada por algo que sai do seu coração. Por algo que sai da sua alma. Por algo que sai de dentro de você. A prosperidade. Quando ela é gerada por algo que sai da sua essência. Ela vai lhe conferir além do dinheiro. Felicidade. Amor. Saúde. Porque ela é algo que você realizou da sua imaginação. Da sua criação. Que saiu de dentro de você. Que trabalho você pode realizar. Hoje. Que trabalho você pode realizar hoje. Que vai ajudar pessoas. O que você. Dentro de você. No seu coração. Na sua alma. Pode fazer hoje. Que vai beneficiar outras pessoas. Que ideia. Que ideia você pode ter hoje. De algo. Um projeto. Um produto. Qualquer coisa. Que possa beneficiar outras pessoas. É essa a fonte da prosperidade. É essa a fonte da riqueza. Da saúde. Da felicidade. Do amor. Vem do fundo da alma. E do coração da gente. Há alguma coisa mais espiritual. Do que a sua essência. Alguma coisa mais espiritual. Do que a essência. De quem nós somos. De verdade. Uma potência de energia. Uma potência de amor. Uma potência de luz. Uma potência de felicidade. A sua alma só quer felicidade. Saúde. Amor. E prosperidade. Para você atingir a prosperidade. Você tem que expor aquilo que sua alma está querendo criar. Fazer. Realizar. Dinheiro e espiritualidade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Deixa eu ver o que vocês estão aqui. Temos que ter muita determinação para alcançar os objetivos. Exatamente. Que felicidade voltar a ter. Tempo de ter. Ouvir. Deus abençoe. Contribuir com o universo. Exatamente. Sandra. Com as pessoas. Jesus. Existem pessoas sábias. Iluminadas. Repletas de amigos. Que nós temos de recursos. Me desculpe Pedro. Acho que sou muito marxista. Por isso preciso aprender. Virgínia. Vamos aprender juntos. Na verdade o universo todo é abundância. Todo é abundância. Tem tudo para todo mundo. Mas eu preciso criar coisas para os outros. Eu preciso criar coisas para os outros. Porque as pessoas precisam da sua criação. Precisam do seu trabalho. Então todos nós precisamos. Na verdade. Por para fora. Os desejos essenciais. Que todos nós temos dentro de nós. Quando nós atingimos. O entendimento. Do que a nossa essência quer fazer. Do que a nossa essência quer fazer. Isso gera prosperidade. É normal. E a falta de prosperidade. Faz com que você não pare de correr atrás de algo. Que faça com que você encontre esse caminho. Se eu busco só o dinheiro. Se a minha preocupação é só o dinheiro. Eu não estou indo atrás do mais importante. O que eu devo criar. Que vai ajudar as pessoas. O que eu devo criar. Que vai servir as pessoas. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso focar. Eu não preciso focar no dinheiro em si. Porque o dinheiro é a roupa. Aonde eu vou comprar a roupa. É isso que eu devo entender. Aonde eu vou pegar a roupa. Em que loja. Eu vou comprar um pedaço de pano. E vou pedir para uma costureira fazer. Eu vou comprar numa loja que tem perto da minha casa. Aonde eu vou arrumar a roupa. Essa é a grande questão. Mas eu não fico andando pela rua atrás de roupa. Eu fico andando atrás daquilo que está dentro de mim. E que deve ser posto para fora. A minha criação. Nós transformamos água em vinho dessa forma. Nós temos a ideia. A ideia gera a intenção da realização. A realização retorna em prosperidade. E quando essa prosperidade advém de algo que você criou dentro de você. Com seu coração. E com a sua alma. Algo que vai te deixar muito feliz. Algo que você sabe que é único. Que é seu. Que foi extraído da sua essência. Aí sim a prosperidade traz junto. Felicidade, amor e saúde. O primeiro passo para a gente atingir as nossas quatro riquezas potenciais. Acreditar. Acreditar tem a ver com fé. Então a gente tem que acreditar que nós temos o direito. O direito de ter uma saúde financeira instável. Feliz. Tranquila. Saudável. Você merece. Não é que eu queira ter o dinheiro para nenhum outro motivo. Mas é inegável. Que ele hoje possa trazer benefícios para as pessoas. Você merece uma casa confortável. Você merece dar o melhor para os seus filhos ou para si próprio. Quando nós começamos a entender o merecimento das coisas básicas que o dinheiro pode trazer. Você está lidando com amor próprio. Amor próprio. Porque você merece ter as coisas, as melhores coisas possíveis. E você merece ter algo, essas melhores coisas advindas de um dinheiro que foi gerado por algo que vem de dentro do seu coração. De dentro da sua alma. Quando nós extraímos esta coisa essencial que existe dentro de cada um de nós. E isso gera prosperidade. Você está em fluxo. É absolutamente harmonioso com a sua espiritualidade. Nós já falamos aqui sobre o que é espiritualidade. Espiritualidade é amor. Espiritualidade é amor. É amor por você. É amor por cada um de nós. Espiritualidade é amor pelo próximo. É amor pelas pessoas. Espiritualidade é amor. E se eu tenho amor por mim. Eu quero, eu tenho certeza que eu mereço ter o mínimo. O mínimo que me deixe tranquilo e feliz. Se eu tenho amor por mim. Eu tenho a certeza que o meu processo de criação nunca vai me deixar na mão. Nunca vai me deixar, falte nada para mim. E quando eu tenho amor pelos outros. Eu quero criar algo que vai ajudar as pessoas. Que vai tornar a vida das pessoas melhor. Que vai facilitar a vida de muitas pessoas. O que você hoje pode criar. Que vai facilitar, ajudar, servir a muitas pessoas. O que você hoje pode criar. O que você hoje pode criar. O que vai ajudar a muitas pessoas. Está aí a conexão entre prosperidade e dinheiro. Está aí a conexão entre prosperidade e dinheiro. Amor. Quando você tem amor por você. Quando você tem amor pelas pessoas. Você simplesmente confia na sua capacidade. De criação e de realização. Você serve as pessoas por amor. E essas pessoas vão lhe retribuir. Dando o dinheiro. Que para você. Nada mais vai ser. Do que um utensílio de troca. Por comida. Alimentação. É moradia. Ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o grande recebimento que você vai ter. É o retorno do amor das pessoas. Pelas quais você serviu. Pelas quais você ajudou. As pessoas que você de alguma forma fez. Com que elas se tornassem melhores. De alguma forma você ajudou uma pessoa. A ter uma vida melhor. De alguma forma você ajudou. A aliviar um peso. Da vida de outra pessoa. E isso vai fazer com que você se preencha de amor. E esse é o verdadeiro recebimento. Aí mora a verdadeira prosperidade. Aí mora a verdadeira prosperidade. E o fato de você confiar. Na sua capacidade de criação. Vai fazer com que você tenha amor por você. Isso gera um fluxo. De amor. De potência de amor. Isso faz com que nós realmente atinjamos. A maior quantidade possível. De felicidade, amor, saúde e prosperidade. O fato das pessoas não acreditarem. Não terem fé. Não terem confiança. Isso infelizmente é o que gera a falta. Concentrar na falta. Só se ligar no que nós não temos. Olha quanta coisa nós já temos. Olha quanta coisa nós já temos. Temos o dia. Temos o sol. Temos a chuva. Temos o ar para respirar. Temos uma infinidade de benefícios à nossa volta. Que se nós tivermos humildade. Para ter gratidão. Pelas tantas coisas que nós hoje já temos. Fica mais fácil de você atingir quem você é de verdade. Atingindo quem você é de verdade. Você ativa o seu processo de criação pura, verdadeira, amorosa. Atingindo o seu processo de criação pura, verdadeira e amorosa. Você simplesmente consegue extrair de dentro de você as ideias. A criação que vão beneficiar a muitas pessoas. E vão consequentemente lhe gerar dinheiro. Primeiro, as coisas estão absolutamente interligadas. As coisas estão absolutamente interligadas. Você merece ter tudo de mais maravilhoso que existe nessa terra. Você vai conseguir. Quando você se assemelhar a quem te criou. Quando você tiver dentro de você o verdadeiro entendimento. De que você é a imagem e semelhança do Criador. Porque você pode criar. Você pode e deve criar. O que você pode criar hoje. Que vai beneficiar o seu nível de prosperidade. O que você pode criar hoje. Que vai ajudar muitas pessoas a levarem suas vidas. Como hoje você pode transformar a água, a ideia, em vinho. A realização e a prosperidade. É simples assim. Não há de se temer. Não há de se morrer de medo. Porque quem morre de medo de não ter dinheiro. Quem morre de medo por conta da sua relação emocional. Turbulenta por conta do dinheiro. Simplesmente é porque não atingiu o grau de fé. De acreditar. De conhecimento sobre quem realmente nós somos. Seres espirituais com capacidade de criação e realização. Daí que é tão importante. E vem aí a resposta da última e terceira pergunta. Qual o melhor investimento que um ser humano pode fazer. Segundo os maiores especialistas em investimentos no mundo. Invista em você. Invista em você. Invista em você. O conhecimento. O aprendizado. Esta riqueza. Jamais alguém vai tirar de dentro de você. Nunca na minha vida corri atrás de dinheiro. Nunca. Sempre corri atrás de conhecimento. Sabedoria. E aprendizado. Sempre corri atrás de aprendizado. Porque aquilo que eu aprendi. Ninguém nunca vai tirar de dentro de mim. O conhecimento que eu adquiri. Nunca ninguém vai tirar de dentro de mim. E esse conhecimento. E esse aprendizado. É o que me confere confiança o suficiente. De que nunca nada vai me faltar. Nunca. Então sempre corra atrás de conhecimento. Aprendizado. E servir as pessoas. Conhecimento. Aprendizado. E serviço. Isso vai lhe conferir prosperidade para o resto da vida. Segundo todos os especialistas. Os mais ricos do mundo. O melhor investimento que uma pessoa pode fazer. É investir em si própria. Então recomendo a você. Que invista. A sua. No desenvolvimento da sua inteligência mental. No desenvolvimento da sua inteligência emocional. No desenvolvimento da sua inteligência física. E no desenvolvimento da sua inteligência espiritual. Quando nós desenvolvemos essas quatro inteligências potenciais. Que estão dentro de todos nós. Nós estamos entrando em contato com o nosso ser. Com quem nós somos de verdade. E quando nós entramos em contato com quem nós somos de verdade. O que que acontece? Aí sim. Felicidade. Amor. Saúde. E prosperidade. Mas para isso é importante desenvolver. Sua inteligência mental. Sua inteligência emocional. Sua inteligência mental que está relacionada a sua criatividade. A sua imaginação. A forma como você pensa. As suas crenças. As suas verdades. A sua inteligência emocional que está relacionada. A forma como você reage emocionalmente. A tudo que acontece à sua volta. A sua inteligência física. Que são os sinais que seu corpo vai lhe dando. Se você está em harmonia. Em paz. Em serenidade. Ou se você está vivendo em angústia. Em medo. Em tristeza. Em todas as coisas que te tiram. Do centro. De harmonia. Que todos nós devemos ter. E a sua inteligência espiritual. É saber quem você é de verdade. É saber que você não é a roupa que você usa. Você não é o carro que você dirige. Você não é o trabalho que você realiza. Você é uma potência de energia. Maravilhosa. Capaz de criar. E realizar coisas. Absolutamente maravilhosas. Esse é o que confere o desenvolvimento de nossa inteligência espiritual. Quando nós estudamos e desenvolvemos essas quatro forças de inteligência. Simplesmente nós aí chegamos num lugar de grandeza. De grandeza e de simplicidade. Entendendo que o amor que nós devemos sentir por nós. Pela nossa vida. Pelas pessoas. Essa é a grande fortuna que um ser humano pode atingir em sua vida. Essa é a grande fortuna que um ser humano pode atingir em sua vida. Então pessoal. Respondida essa pergunta. Agora vai aí uma dica. Para você poder mudar completamente a sua vida. Uma dica de ouro. Para que você possa atingir ainda hoje. Ainda hoje. Você possa começar a dar os seus primeiros passos. Em busca da felicidade. Do amor. Da saúde. E da prosperidade. É uma dica de ouro. Guarde por favor essa dica no seu coração. Anote. Guarde na sua mente. No seu coração. Anote essa dica. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Acorde de manhã. E passe o dia todo. Dizendo a seguinte frase para você. Nada. Nunca. Me faltará. Nada. Nunca. Me faltará. Ponha isso no seu coração. Acredite nessa frase. Acredite nessa frase. Nada. Nunca. Me faltará. Acorde de manhã. E isso tem que ser a primeira coisa que você diz. Passe o seu dia repetindo isso para você. Vá dormir. E agradeça. Agradeça o fato de que nada. Nunca. Te faltará. Quando eu digo nada. Eu estou falando de saúde. Felicidade. Amor. Prosperidade. Saúde. Saúde. Nunca. Te faltará. Felicidade. Nunca. Te faltará. Amor. Nunca. Te faltará. Prosperidade. Nunca. Te faltará. Nada. Nunca. Te faltará. Bote isso dentro da sua mente. Bote isso dentro do seu coração. Essas palavras absolutamente poderosas. Absolutamente poderosas. Vão fazer com que você mude completamente a sua vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Simplesmente guarde essas palavras dentro de você. E você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar completamente. Pelo simples fato de você cada vez mais ficar tranquilo. Para poder realizar o seu trabalho. Ficar tranquila. Ficar em paz. Para poder realizar o seu trabalho. Para poder cumprir a sua vida. Nada. Nem saúde. Nem felicidade. Nem amor. Nem prosperidade. Nada. Nunca. Me faltará. Isso vai te trazer a paz. A tranquilidade necessária. Para você poder cumprir os anseios. De quem você é de verdade. A sua alma. A sua força de energia. Que quer realizar nessa vida. Coisas maravilhosas. E que a nossa mente limitada. Não deixa. Impede. Porque na nossa mente. Tudo nos faltará. Na nossa mente. Tudo nos faltará. Daí vem a ansiedade. Daí vem o medo. Daí vem a angústia. Daí vem tudo de ruim. Quando você põe na sua mente. A outra mensagem. Nada. Nunca me faltará. Obrigado. Nada. Nunca me faltará. Pode ter certeza. Você vai sair dessa live hoje. Conforme eu prometi. Muito mais rico do que você entrou. Basta você ter isso em mente. Deixar o corpo tranquilo. Cabeça tranquila. Corpo relaxado. Deixar o seu ser essencial. Transbordar dentro de você. O seu ser essencial. Que é a sua espiritualidade. Que é o amor. O que dinheiro tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com que se você viver. Transbordando de amor. E transbordando de felicidade nessa vida. Pode ter certeza. Nada. Nunca. Lhe faltará. Nem esse utensílio. Necessário. Que é o dinheiro. Um utensílio. Como a sua roupa. E se você tiver dinheiro. Doe. Doe para quem precisa. Doe muito. Entregue. Não fique com medo. Não fique com medo. Entregue o dinheiro que você tem. Tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam dele. Tem muitas pessoas que precisam da sua ajuda. Tem muitas pessoas que precisam de você. Entregue o dinheiro que você tiver. Para quem precisa. Porque você sabe dentro de você. Que nada. Nunca. Lhe faltará. Não gaste o tempo da sua vida. Simplesmente preocupado com o dinheiro. Ele é uma consequência da sua criação. E da sua realização. Não gaste o tempo precioso de vida. Preocupado com o dinheiro. Ele virá. Através da sua criação. E da sua realização. Ele nunca te faltará. Porque amanhã quando nós estivermos. É fim dada a nossa história de vida. Porque quando nós. Amanhã. Tivermos terminado. A nossa história de vida. Nós vamos parar para pensar. Em outra dimensão. O que eu fiz da minha vida. Eu passei o dia inteiro preocupado com o dinheiro. Que bobagem. Que bobagem. Nada faltará a você. Nunca. Basta você criar. Criar. É uma atitude de prazer. De amor. Realizar. Coisas que vêm da sua criação. É uma atitude de prazer. De amor. Conquistar a prosperidade. Nada mais é. Do que um ato de amor. Um ato de amor. Por você. Pela sua criação. Estar sendo realizada. Por você estar servindo as outras pessoas. Pode doar tudo que você tem. Nada vai te faltar. Nunca. Nada vai te faltar. Nunca. Não acredita em outra coisa. Porque o que estão te dizendo por aí. É mentira. A verdade. Absoluta. É essa. Essa é a verdade. Única. E absoluta. Nada. Nunca. Vai te faltar. Assim você pode trafegar na sua vida. Sem medo. Criando. E realizando. Fazendo jus. A quem você é. Em essência. A imagem. E semelhança. Do criador. E lembra. O melhor investimento do mundo. Invista em você. Invista em você. Essas dicas. Invista em conhecimento. Em aprendizado. Invista em você. E tenha certeza. Nada nunca lhe faltará. Pessoal. Desculpa. Porque. Eu acabei falando muito. E interagi demais. De menos. Com vocês. Pedro. Agora você me deu um checkmate. Virgínia. Eu espero. Ter ajudado. Confiança e fé. É isso. Minha irmã Margarete. Confiança e fé. Confiança e fé. Vai trair. Vai trazer para você. Segundo. A física quântica. E segundo. Os escritos. Que já nos foram passados. Que nós estaremos sempre no caminho certo. Que nós estaremos sempre realizando aquilo que nós temos que realizar. A ansiedade. O medo. A angústia. Nos desafinam. Nos tiram do prumo. Nada vai te faltar. Não tenha o menor medo. Não tenha o menor medo. Nada vai te faltar. Dinheiro e espiritualidade. É o nível de fé e de amor próprio que você tem por você. Aumente o seu nível de fé. De confiança. Com essa única frase. Acorde e vá dormir. E passe o dia. Botando isso no seu coração. De forma bem firme. Nada. Nunca. Lhe faltará. Nunca. Nem saúde. Nem felicidade. Nem amor. E nem prosperidade. Se você tiver isso dentro de você. Essa certeza dentro de você. Pode ter. Pode me puxar a orelha. Vem aqui para carrancas. E pode vir puxar a minha orelha. Eu duvido. Que tudo não se desdobre de uma forma absolutamente natural. Como ela tem que ser. Pode ter certeza. Renatinha. Grande ensinamento. Obrigado por mais um. Eu que agradeço, Renata. Por você ter gastado aí um bem tão valioso. Muito mais valioso do que o dinheiro. Que é o seu tempo. Olha a igreja tocando aí de novo. Dez horas da manhã. Dez horas da manhã. O Pedro estourou o tempo. O Pedro estourou o tempo. Deixa eu ver aqui. Te agradeço. Mas esse minuto estava há algum tempo sem conseguir assistir. Que Deus te abençoe. Obrigado, querida e linda família Dalmoro. Um dia maravilhoso. Precisava ouvir isso. Humildade em primeiro lugar. Sabedoria é humildade, Andréia. Sabedoria é humildade. Foi lindo. Você sempre ajuda. Obrigado, Virgínia. Eu tenho que ajudar o posse. Agora você me deu um checkmate. Tinha travado. Isso é verdade. Nunca tive que sonhar. Mas nunca me faltou nada. Nem vai te faltar. Nada. Nunca vai te faltar. A natureza é infinita. E nós somos natureza. Somos infinitos em tudo. Parabéns, Camila. Parabéns. Hum. Genuinamente ricos. Exatamente. Que manhã abençoada. Nada faltará porque não falta mesmo. Temos tudo que precisamos dentro de nós. Parabéns, Camila Galvão. Parabéns. É isso mesmo. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Gratidão. Você mora na área VIP do meu coração. Entrou sem pedir para entrar. Por isso eu ia falar onde eu vou. Que bom, Elzinha. Não é à toa que Igor é apaixonado por você. Querido, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Andréia. Não tenho palavras para agradecer. Por suas palavras hoje. Obrigado, Valencinha. Assim será. Assim será. A abundância da natureza mostra isso todo dia. Grande ensinamento. Obrigado. Pessoal, olha. Terça-feira. Terça-feira eu vou estar de volta aí. Mais uma live. Terça e quinta-feira mais uma live. Que eu vou bater aí outros pontos com vocês. Vamos ver se na semana que vem o Pedro consegue interagir mais. Para a gente bater mais papo. Em vez dele só ficar falando aqui. Gastando a orelha de vocês. Me desculpe por isso hoje mais uma vez. Espero ter sido útil. Hoje, às 19 horas. Hoje, às 19 horas, eu vou fazer uma live. Com um perfil maravilhoso que eu achei aí na internet. Que me acharam, na verdade. Desculpe. Chama-se Câncer com Leveza. Câncer com Leveza. Da minha querida Patrícia. Às 19 horas. Tá? Então, quem quiser bater um papo lá. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito linda. Muito bacana. É... Muito obrigado, pessoal. E dia 10 aí do 7. Nós vamos ter uma Masterclass, tá? Que vai te ajudar a criar mais consciência e entendimento, tá? De como você funciona. De como funciona e como nós podemos desenvolver nossas quatro potencialidades. Inteligência mental, emocional, física, espiritual. Para a gente se transformar em outra pessoa. Para que a gente deixe de ser quem nós somos hoje. E nos transformemos em pessoas muito melhores. Quando a gente se transforma em outras pessoas. Nossa vida se transforma conjuntamente. Quando a gente se transforma em outra pessoa. Nossa vida muda. Então, nós não conseguimos mudar nossas vidas se nós não mudamos quem nós somos. Dia 10 do 7, 19 horas. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Aí a inscrição é lá no www.pedro.devirada.com.br Muito obrigado por você me dar a coisa mais preciosa da história da sua vida. Que é o seu tempo. Muito obrigado de coração por isso. Espero ter sido útil. Espero de alguma forma ter ajudado vocês. Que todos vocês tenham o dia 17 de junho do ano de 2021. Absolutamente maravilhoso. Que vocês explodam de felicidade nessa terra. Que vocês explodam de amor nessa terra. Que vocês aproveitem o dia de hoje como ele realmente nasceu para ser. Um dia absolutamente único. Um dia maravilhoso. Um dia que vai entupir vocês de amor. Um dia que vai entupir vocês de felicidade. Um dia que vai fazer vocês saírem quicando e racharem o planeta Terra. Ao meio de tanta felicidade, de tanto amor e de tanta alegria dentro de vocês. Na capacidade de criação e realização de vocês está o segredo da vida. Não deixem de repetir para vocês a maior verdade da Terra. Nada nunca lhes faltará. Nada nunca lhes faltará. Muito obrigado de coração, gente. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais. Muito obrigado de coração. Foi útil. Obrigado, Andréia. Obrigado, Elzinha. Obrigado, Aninha. Muito obrigado. Tomei café com você. Obrigado. Beijo, bom dia. Valeu, Lazul. Muito obrigado. O senhor é meu pastor. E nada nunca me faltará. Obrigado. Os sonhos são meus. O link está na bio. Pessoal de Jordana Forte, minha chefe aí passando o recado. Banfátima, muito obrigado, minha irmã. A Prabreu, um beijo muito grande para você. Muito obrigado. Simone Mendonça, muito obrigado. Muito obrigado. Silvia Ketz, minha irmã. Silvia Ketz, muito obrigado. Nádia Laureano, muito obrigado. Margarete Souza, minha irmã. Poeta, meu irmão. Você está na área também, poeta. Muito obrigado, poeta, pela sua presença, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Kezia, minha querida, nunca me faltará. As muitas necessidades são atendidas agora. Muito obrigado, Kezia. Espero que esteja tudo bem aí com você, minha irmãzinha. Muito obrigado mesmo. Jair Dete, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Camila Galvão. Não precisa desculpar, foi maravilhoso. Sempre especial te ouvir. Muito obrigado, pessoal. De coração. Muito obrigado mesmo ao carinho. Claudinha, um beijo, minha irmã. Felipe Saquete. Felipe Saquete, meu irmão. Um beijo muito grande para você. Um beijo muito grande para a Carlinha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.